Obrigada, Flávia. Boa tarde. Vocês passaram agora mesmo uma música aí que fala muito da realidade do povo nordestino. Eu nasci em Alagoinhas, na Bahia. Moro em Minas Gerais já há muito tempo devido à profissão do meu pai na época que era andar pelo país ajudando a fazer terraplanagem. Então com isso eu morei em quatro estados, mais de 40 cidades. Então eu conheci bastante essa realidade lá. Uma das coisas que sempre me deixou bem chateada com a galera da crítica construtiva era quando eles diziam assim Quando Bolsonaro irá perceber que não adianta focar em infraestrutura? Não adianta focar em levar água para o Nordeste. Gente, é desumano isso. A minha casa, na minha casa, nunca faltou água porque a empresa enviava o carro-pipa dela para abastecer a casa dos funcionários. Porém a gente era rodeado de vizinhos que precisavam andar até duas horas com crianças, com muitas crianças, cada uma com seu baltinho, carregando aquele negócio por horas e horas embaixo do sol. Muitas vezes a minha mãe foi junto por amizade e solidariedade para ajudar a carregar um pouco. E quando era possível a gente sempre pedia para a empresa doar o excedente da água para aqueles que estavam ali mais próximos. Então, olha, mesmo que o Bolsonaro não tivesse feito nada por nosso povo mesmo que ele tivesse passado o governo dele inteirinho apenas mandando água para aquele povo gente, isso é maravilhoso sabe? A gente chega aqui nas nossas casas, abre a torneira, vê aquela água caindo e não faz ideia do que é uma pessoa ter que andar duas horas embaixo daquele sol escaldante pegando uma água que muitas vezes não dá nem para beber ela chega na casa dela, ela ferve aquela água ali ela faz o melhor possível para dar para os filhos beberem, gente isso é desumano sabe? Quantas vezes eu vi pessoas que se dizem os iluminados, aqueles estudiosos ai, só está levando água para o Nordeste caramba caramba aquele pozo não merece ter água gente, quando eu vejo essas imagens da água chegando ali vocês não fazem noção da alegria que eu fico porque eu conheci de perto aquela realidade ali sabe? eu fico até emocionada com isso poucas vezes eu subo na sala às vezes eu perturbo o Marcos na DM perturbo a Flávia, o Senhor Nato mas tem hora que não dá, sabe? a gente precisa pôr para fora porque aquele povo sofre sofre de uma forma e você via governante em cima de governante entrando entrando e saindo e só lembrando que aquele povo existe para pedir voto só lembrando que aquele povo existia para chegar lá com a cestinha básica posar do lado e falar assim, volte em mim porque eu vou melhorar a sua vida não, gente eu sei que toda região passa por problema que tem gente no Amazonas, no Pará e todas as regiões tem problema mas aquele povo ali aquele povo mexe comigo porque eu nasci lá sabe? eu vi a realidade de lá então eu posso falar para aquele povo de lá isso é sofrimento é de zumbando quando a gente pega uma pessoa que arrota livro e fala não tem que olhar pela parte cultural caramba dá para fazer as duas coisas não precisa focar em uma não precisa focar em uma porque aquele povo merece passar ano após ano sem ter o direito que eu tenho de abrir a torneira da minha casa de abrir o chuveiro e tomar banho não me perdoem eu desabafo mas quando eu ouvi a música que colocaram aqui na sala eu falei gente eu preciso falar porque eu vivi isso eu passei por isso eu sei o que eles sentem porque eu era privilegiada por ter o carro da empresa que levava água para a minha casa mas ainda assim a minha mãe não me afastou daquela realidade porque quando eles iam buscar água a gente ia junto mesmo que na minha torneira tivesse água a gente ia junto por amizade solidariedade o que falta tem muita gente que chega aqui nesse Twitter e fala pra quem levar água pra lá nós temos que focar em outras coisas olha as pautas do governo o governo abandonou o governo não é mais conservador vai a merda com o conservadorismo pra lá caramba desculpa tá perdão mesmo pelo que eu disse é que às vezes hum obrigado pelo espaço gente obrigado